Uma seleção americana com jogadores da NBA foi derrotada nas Olimpíadas pela primeira vez. Foi horrível de ver e horrível de participar. Eles acabaram com a gente. Havia a crença de que só porque somos americanos somos melhores. Fomos juntados de qualquer jeito e falaram, vão lá e ganhem a medalha de ouro. Disseram que nunca mais vamos nos sentir assim. Tivemos que descobrir como ser um time. Meu trabalho errou. Muitos não eram vistos como jogadores de equipe. Eu tinha muitas preocupações. Foi por isso que recrutamos Kobe Bryant. Quem acompanha o basquete já sabe o apelido desta seleção, o time da redenção. O time da redenção. O time da redenção. Pensam que somos um bando de exibidos? Não vamos sujar as mãos para vencer? Eu era jovem, mas entendia que era preciso ter química. Se aquilo não funcionasse, nada iria funcionar. E ele disse, estou cansado de ver vocês perderem. Eu adorei a energia. É disso que precisamos. É tudo que a gente sempre sonhou. Tínhamos que mostrar muitas coisas ao mundo e elas iam além do basquete. Estabelecer um novo padrão. Foi um dos melhores jogos que eu já fiz. Era a chance da redenção. Eu sou o mais bonito do grupo. Então eles agem como se fossem meus guarda-costas. Sabe quanto? Eu sou o mais bonito dozinho com os dois goose em rins, mano. É isso, claro.